Olá, eu sou Melissa Lorange e eu estou nua. Hein, pelos? Se você está estranhando que eu estou bonita, é porque eu fiz um curso de maquiagem com a Tennis Parks. Vou falar sobre isso melhor na segunda-feira, no Tragédia. Mas não é porque foi uma tragédia, o curso foi ótimo, eu estou me assistindo belíssima. Mas isso é outro assunto. Ok? E sim, eu estou completamente nua, que eu acabei de chegar da rua, tirei a roupa, botei uma peruca e vim gravar. Vim gravar para falar um pouco sobre a nudez na arte e como ela ainda é um tabu em 2018. Pois é, não faz muito tempo que o Brasil foi a completa loucura, porque uma criança pegou no pé de um homem que estava nu em um museu. E não estava nu em um museu no banheiro, ela estava nu em um museu numa performance artística e a criança não estava sozinha, passando por lá. Ela estava em companhia de ser o responsável legal. Muita gente criticou o artista e a mãe, muita gente defendeu o artista e a mãe, e a gente levantou um enorme debate sobre a nudez e a censura às artes por aí. Pois bem, na época eu não falei muito sobre a nudez, eu fiz um vídeo sobre a censura no país e tal, mas eu resolvi não falar sobre a nudez e estou falando agora. Agora, eu li uma reportagem num site que infelizmente agora, de cabeça eu não me lembro qual é, mas eu vou colocar aqui nos comentários e vocês vão lá ler também, que é sobre como a nudez masculina incomoda. Porque essa questão de gênero esbarra diretamente lá naquele caso da criança pegando no pé do homem nu, porque era um homem nu. E essa reportagem falava sobre o incômodo do corpo nu e como o nu masculino ainda é um grande tabu. Se a gente for comparar em séries populares, em filmes populares, a quantidade de nus masculinos para a quantidade de nus femininos frontais, a gente vai encontrar uma enorme discrepância. E aí você pode me dizer, por exemplo, Melissa, Melissa, mas é porque o corpo feminino aparece mais nu, porque ele é menos agressivo? Não, ele não é menos agressivo, isso não é uma construção social. E essa construção social também esbarra numa outra questão bem misógina, de que o corpo nu da mulher está para o prazer da sociedade patriarcal, está para o consumo. Já o corpo do homem, esse não, esse agride, porque é um corpo particular, porque ele coloca a fragilidade masculina a olhos nus. Com trocadilho, por favor. Não pode comparar o pau do cara que aparece na televisão com o pau do cara que está assistindo a televisão, porque, oh meu Deus, ele vai se sentir muito mal, muito intimidado, se aquela rola for muito grande. Mas o tabudo no masculino é enraizado na ideia de que a sociedade patriarcal deve proteger e honrar moralmente o homem. E tirar a roupa, aparentemente, é muito imoral. Já a mulher, ela pode ficar pelada se for para o prazer deste homem, está tudo bem. Ninguém realmente se importa, só se importa quando é a mulher do cara. Aí o cara fica realmente chateado. Mas se for uma outra mulher qualquer, tudo bem, tirar a roupa, isso não é de todo ofensivo. Mas pode ser ofensivo, porque esse corpo nu feminino e masculino tem que estar dentro do padrão de beleza. Não pode ser um corpo nu qualquer. Não pode ser um corpo nu que não esteja colocado lá em cima, no topo da cadeia social, daquilo que é considerado bonito por todo mundo. Um corpo nu que não é magro ou atlético, com os peitinhos duros, sem estria, depilado, bonitinho, e numa posição sensual, não interessa a ninguém e também pode ser considerado muito ofensivo. E a do Des Trans, então, a gente nem vai falar, porque quando aparece um corpo trans, ele está devidamente vestido para não chocar a sociedade, esse gênero que não consegue concatenar o que é um corpo trans. Imagina ver isso assim na televisão. Meu Deus, que absurdo. Então, no fim das contas, a nudez também serve para reforçar estereótipos de beleza e oprimir todo mundo que não se enquadra nesse estereótipo. Porque para ter o direito de ser vista nua, a mulher principalmente, mas quem sabe o homem também, tem que estar dentro do padrão de beleza aceitável. Isso, com certeza, é parte do que nos faz nos sentir mal com o nosso próprio corpo. E tem mais um problema. Como a nudez é utilizada nas mídias? Como que nós vemos um corpo nu? Em que circunstância é aceitável mostrar um corpo nu em uma série ou um filme? Normalmente, este corpo nu será completamente sexualizado. A nudez, que deveria ser uma questão de liberdade das amarras sociais, das roupas, de tudo aquilo que nos define para os outros nos enxergar, é utilizada normalmente para apelo sexual ou para mostrar violências, porque o corpo nu vai aparecer várias e várias vezes enquanto ele é violentado ou agredido. Isso a gente vê em Oz, isso a gente vê em Outlander, isso a gente vê em Game of Thrones, isso a gente vê em várias outras reproduções de multimídia por aí. O que, por sua vez, também colabora para a gente ver o corpo nu como algo preocupante, porque este corpo nu vai aparecer sempre em um momento de muita tensão ou sexual ou tensão de violência. Então, pensando nisso tudo, a gente entende como que um país que está passando por um retrocesso moral tão grande quanto o Brasil, reage dessa forma a uma criança mexendo no pé de um homem nu, num espaço completamente seguro, numa circunstância totalmente artificial, que é uma performance no museu. Porque nós não estamos habituados a discutir a potência do corpo nu e as possibilidades do corpo nu. Dá para entender por que as pessoas, principalmente as mulheres, sofrem tanto com a pressão sobre os seus corpos, porque aqueles que merecem ser vistos e que ganham visibilidade nu são corpos muito específicos. E também faz a gente entender um pouco sobre essa sociedade falocêndrica muito louca, onde está tudo centrado no falo, mas ele não pode aparecer para as pessoas. Fica como um grande deus por cima, observando e guiando as pessoas para esse tal desse falo, mas se ele aparecer, ele perde completamente o impacto da coisa que cai entre nós. Normalmente, quando aparece no masculino frontal o pintar murcho, e aí toda a fragilidade dessa teoria e dessa ideologia falocêndrica vai por água abaixo. Então, como bicho artista e educadora, eu vim aqui fazer esses levantamentos sobre o que a gente pensa sobre o nu. Quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre o nu, como vocês lidam com seus corpos nus e como vocês lidam com a nudez quando ela aparece num programa de televisão, numa série, num filme que vocês estão assistindo. E também para a gente pensar nas circunstâncias que esse nu aparece, para ajudar a gente a traçar essa ligação entre o nu e o que acontece depois nas narrativas. Porque as pessoas dizem por aí que ser LGBT é ser vanguarda cultural. Então vamos aqui, nós, como vanguarda cultural, começar a questionar essa sociedade falocêndrica, cisnormativa. Por que diabos vocês têm tanto medo do nu? Era só isso que eu tinha para dizer, eu espero que vocês tenham curtido as minhas nudes, inclusive eu estou com... devia ter posto um batom nude, mas é porque eu não tenho. Eu vou sair por ali e a gente se vê no próximo Nerd & Drag ou no Tragédia dessa segunda-feira. Foi um prazer. Obrigada. São meia-noite, eu vou começar a gravar, passo um trem. Mas parece que é perseguição, a superviomofóbica. Não, 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 não.